O que é o Náutico? Em busca do acesso para a elite do Brasileirão em 2020, o esporte volta a campo na segunda-feira, desta vez para enfrentar o CRB em Maceió. Uma entrevista exclusiva com Alexandre Mirinda, o ex-presidente do Santa Cruz, fala sobre o presente e o futuro do Clube Tricolor. Caindo na piscina, vamos mostrar um projeto social que faz uma tabelinha perfeita com jovens que praticam o polo aquático. Amigos do Show de Bola, galera ligada com a gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa, um programa repleto de informações, um programa que vai ter também muito comentário. Afinal de contas, amanhã é dia de decisão de título nacional. Amanhã tem Náutico e Sampaio Correia. E aí vamos conhecer quem levanta a taça desse campeonato brasileiro da Série C. É sempre um clima diferente, é sempre uma expectativa diferente. Torcedor do Náutico está muito afim, sim, desse título de campeão da Série C. E aqui o Show de Bola vai mostrar de tudo em relação à preparação do time daqui, do time do Náutico, e também do adversário, também da equipe do Sampaio Correia. Vamos falar do esporte que se mantém vivo no G4. E atenção, eu vou logo antecipar, para a torcida do Santa Cruz, nós vamos fazer um especial com ex-presidentes do Santa, fazendo um relato, fazendo aí um levantamento da atual situação do Santa Cruz, com o ano de 2019 fraco. O que é que eles fizeram na gestão deles, que pode ser passada agora como uma experiência bacana para a atual gestão. Essa série é magnífica, são quatro ex-presidentes, que durante o programa eu vou dizer quem é. E a gente já vai começar hoje essa série. Mas aqui comigo hoje no programa, tem um baita cara, tem uma figuraça, que foi craque, que já levantou taça de campeão brasileiro e que é um grande amigo. Velho Zé do Carmo está aqui com a gente. Pobre de Deus, como está? Para fazer esse programa hoje. É bom que ele fica logo, fica em pé um pouquinho, Zé. Sabe por quê? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está em casa, né, sobre o dia que antecede uma decisão como essa. Um dia que antecede uma decisão de título nacional. O jogador, aquele que leva muito a sério mesmo, que se engaja, que compra a história. Faz o que num dia anterior como esse, Zé? Bom, Carlos, primeiro uma satisfação estar de volta aqui ao programa, né? Boa tarde a todos. A preparação tem que ser de maneira muito positiva, não é? Você tem que estar toda hora mentalizando coisas boas. E era dessa maneira que eu trabalhava, não é? Só mentalizando que, poxa, não vou errar passos, vou marcar fulano de tal, ele não vai parar. É assim, é dessa maneira que você vai. E é claro, você se fortalecendo e sempre lembrando, conversando com os companheiros. Agora você fica muito tenso, cara, entendeu? Frio na barriga, dá toda hora, não é? Passa pela cabeça também coisas negativas que você tem que eliminar imediatamente. Então, dentro do que você vai estar querendo para você, que é o título, você tem que se fortalecer. E dizer que quando entrar em campo, realmente você vai atropelar, mas sempre no bom sentido, não. Atropelamento, é claro, você para, jogado, sem o que fazer. Mas, principalmente, você dizer para você mesmo que agora é meu dia. Chegou minha hora e eu, como vitorioso que sou, eu vou conseguir esse título. Ele está com o físico de jogador ainda, mas pode sentar um pouquinho, viu, Zé? Não precisa mostrar a resistência toda, não. É clima de decisão, é clima muito bacana, é clima de expectativa para uma conquista de campeonato nacional. Mas, como o Zé do Carmo falou agora, nem tudo são flores pelas bandas do Náutico, porque houve essa notícia que foi um impacto negativo muito grande, a contusão de Camutanga. Ninguém esperava que fosse uma contusão tão grave assim. E aí a gente está com o doutor do Náutico, o médico do Náutico, o doutor Múcio Vaz, e ele vai poder relatar exatamente o que aconteceu com o joelho do Camutanga. E prestem bem atenção, o tempo que vai levar para a recuperação do jogador é um tempo grande, é um tempo que realmente vai mexer com a carreira dele. Em relação ao jogador Camutanga, ele apresentou dor no joelho esquerdo nesse último jogo contra o Sampaio Corrêa. E após avaliação clínica e exames de imagem, nós constatamos uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, uma lesão do ligamento cruzado anterior. E para esse tipo de lesão, o tratamento indicado é o tratamento cirúrgico, onde tem que ser feita uma reconstrução ligamentar. Isso deve afastar o jogador por cerca de sete meses. Obviamente que esse tempo pode ser abreviado ou postergado, a depender da evolução do atleta, da evolução clínica do atleta. Obrigado aí a palavra do doutor Múcio Vaz. Eu estava pensando, Zé, desde o momento que foi falada da contusão ontem, do lado psicológico. Porque quando o jogador está na mídia, é titular, está indo bem, cai nos braços da torcida, a imprensa todo dia, toda hora fala do atleta. Mas quando o jogador vai para uma contusão, é noticiado agora e daqui a pouco ele cai no esquecimento. Então, além de estar afastado das suas atividades, o jogador também sente isso. Caramba, eu não sou mais procurado, eu não sou mais entrevistado, as pessoas não falam mais do meu nome. Eu não pergunto ao Zé do Carmo se ele já passou por isso, porque ele nunca teve uma contusão grave na carreira. É danado. Mas viu muito o companheiro passar por isso, Zé. É duro, né? É duro. Carlos, inclusive eu vi meu filho, o Breno, passar por essa contusão também. Poxa, é verdade. É muito triste você ver a recuperação, que é o pior momento. Que você está fazendo a fisioterapia e você está junto com os seus companheiros que estão jogando. Você está lá no clube, você está participando da vida do clube, porque você tem que se recuperar o mais rápido possível, você querendo jogar sem poder. Então bate uma tristeza muito grande. A contusão mais séria que eu tive, Carlos, eu fiz uma artroscopia, mas nem nos ministros não mexeram. Foi tipo um toalete, né? Que você limpa, tira os fragmentos de ósseo solto lá. Mas mesmo assim você já fica receoso, você já fica triste com aquela contusão. Imagina ele que está num bom momento, que iria terminar o ano muito bem. Muito em alta. Campeão, ele vai ser, o clube sendo campeão, não tem a dúvida que ele será. Mas a tristeza que o cara fica quando inicia o ano, que todos estão naquele procedimento. Eu vou fazer a pré-temporada para começar a jogar. E ele vai fazer junto com a pré-temporada também, mas é fazendo exercícios diferentes. E se imaginando voltar antes do previsto. Bom, Camutanga, fortalecimento agora. É uma cirurgia bem sucedida, que a gente sabe que você vai estar em ótimas mãos. Torcer pela recuperação o mais rápido possível, porque o protocolo manda pelo menos seis meses. Mas vai dar tudo certo e ano que vem você volta. Pega esse time na Série B e vai dar uma força também. Vamos dar uma pausazinha agora. Tem parceiro espetacular aqui para eu passar uma mensagem, para passar um recado. Eu quero você aqui acompanhando. Vamos falar de Dufrei. Chega aqui, vamos lá. E agora é o momento para falar dessa bebida maravilhosa. Vamos falar de Dufrei, que está há 16 anos no mercado, com a credibilidade de todos os nordestinos. É uma bebida para acompanhar a mesa da família completa. A garrafa de 900 ml, igualzinha a essa aqui, você encontra em todos os supermercados. E tem sempre um bem pertinho da sua casa. É prática e fácil de consumir, então você pede Dufrei onde você passar. Gente, não esqueça. Dufrei é uma bebida mista, a base de suco de uva, maçã e morango, além do xarope de morango. Uma dica bem especial. O ideal é você pegar ele bem geladinho. Zé do Carmo está aqui, amigo, com água na boca. Dufrei, para você e para a sua família. Vamos voltar a falar da decisão. Vamos voltar a falar do Náutico, porque o Náutico tem esse jogo com o Sampaio. Ótima vantagem. O Náutico com esse 3x1 que construiu em casa vai ter uma vantagem bem significativa. E a torcida comprou a ideia do título. Comprou a ideia da conquista do Campeonato Nacional. E aí foi para o aeroporto, fez uma festa maravilhosa. E é claro que o show de bola não poderia deixar de estar presente. E foi lá conferir essa despedida da torcida, empurrando o time para o título nacional. O Náutico embarcou em clima de grande confiança. Para o segundo jogo da final da Série C, em São Luís, contra o Sampaio Correia. E o torcedor Virrubro marcou presença. Foi lá no aeroporto, dá aquele incentivo. Vimos aqui no aeroporto, dá aquele velho incentivo, aquele apoio moral e emocional também para os jogadores. Para que eles possam trazer o título para a gente. Nós acreditamos que o time, que na verdade pode até perder, na verdade, né? Mas nós acreditamos que pelo menos um empate, ou na verdade até vencer. Porque o time vai jogar no contra-ataque, e o time quando joga fora de casa tem um bom desempenho jogando dessa maneira. O principal objetivo já foi alcançado. O acesso para a Série B da próxima temporada. Mas o Timbu quer mais. Ainda persegue a sua primeira conquista nacional. A cereja do bolo ao Virrubro. O ano do Náutico, ele foi voltado justamente para o acesso, né? Então o objetivo, como você falou, foi alcançado. Mas vamos atrás do título agora. N-A-U-T-I-C-O! N-A-U-T-I-C-O! Náutico! 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 Depois de vencer o Sampaio Correia, por 3 a 1 nos aflitos, no domingo passado, no primeiro jogo da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico vai para o segundo duelo amanhã em São Luís, com a confiança em alta. O jeito que a equipe veio jogando e com a capacidade de reverter resultados que a gente teve durante a competição. E pelos últimos jogos que teve, né? A gente perdeu aquele jogo lá em Caxias, né? Mas jogando bem, a gente veio aqui e fez mais um grande jogo, né? E conseguir mais uma grande vitória nesse primeiro jogo da final, acho que isso traz a confiança para o torcedor. Para conquistar o título inédito, o Náutico vai entrar em campo com algumas vantagens. Joga pelo empate. Pode perder até por um gol de diferença, que é campeão. E se perder por dois gols, a taça vai ser disputada nos pênaltis. Mas o técnico Gilmar Dalpozo não leva nada disso em conta. E só pensa em fazer um bom jogo diante da equipe maranhense. Eu não posso colocar o título em primeiro e deixar o desempenho em segundo. Ou buscar estratégia, jogar um grande futebol, respeitar o adversário. A gente está falando muito, a gente ouve falar muito no placar elástico de 3x1 das estatísticas. Mas isso zera tudo agora nesse jogo. O Sampaio não chegou por acaso. O Sampaio tem uma bela equipe. Como a gente fez 3x1 aqui, tranquilamente eles também podem fazer um resultado lá. Esse vai ser o quinto confronto entre as duas equipes na temporada. Sendo o quarto pela Série C. E o aproveitamento é de 100% para o time pernambucano. E para evitar o clima de já ganhou, os jogadores não podem perder o foco. Potencializar os atletas para ter um grande desempenho, para ter personalidade, para jogar quando tem que jogar, para marcar quando tem que jogar, para marcar quando tem que marcar. Ser muito intenso e totalmente forte, física, técnica, taticamente, muito forte nesse jogo para conquistar o título. A equipe que vai ser campeã tem que ter esses pilares, senão não tem sucesso. E no domingo, no estádio Castelão, o Náutico conta com uma arma que vem sendo fatal para os adversários. As jogadas aéreas, onde o atacante Álvaro vem se destacando. Dos 5 gols que ele marcou na competição, 4 foram de cabeça. É uma característica minha, né? E eu acho que o adversário está até estudando isso, por ter essa característica forte, que é o cabeceio. Mas se der vacilo para mim, espero que a minha característica é poder ajudar o Náutico, isso é muito importante. Sempre costumo, sempre trabalhar e por baixo também. Só que quando vem por cima, eu garanto, se vim 5, eu garanto 5 também, né? Tem que garantir 5. Festa bacana, essa festa tem que continuar também amanhã. Espero que a sede amanhã do Náutico, após a partida, esteja repleta com essa comemoração. Zé do Carmo, um torcedor do Náutico me questionou o seguinte. Ô Carlos, se fizerem uma seleção da Série C, quem do Náutico estaria presente? O cara me pegou meio que de surpresa, como eu estou fazendo contigo agora, sem muito tempo para raciocinar. Eu trouxe à tona o seguinte, sem dúvida, Thiago e Camutanga, para mim, sem dúvida, são titulares de uma seleção de melhores. E para a gente pesar, Jefferson, só que depois eu me lembrei do Anderson, do Santa, porque o Santa foi precocemente eliminado, mas o Anderson jogou muito. Mas eu lembrei também do Jefferson, que eu acho que poderia ser um jogador, e o Willian Simões. Não sei se você concorda com esses nomes, se tem mais alguém a acrescentar. Carlos, eu gostei muito do campeonato de Hereda. Foi uma regularidade muito grande. Ela lembrou, entendeu? Muito regular. E o crescimento de Álvaro no momento que mais precisou. O cara decisivo, ele cresce nos momentos de decisão. E ele crescer nos momentos de decisão foi decisivo. E a bola aérea do cara é uma coisa assim, que parece até que Darío voltou a jogar. Porque ele tem um tempo de bola que poucos jogadores tinham na época que eu jogava. E Darío era um cara que dizia assim, era igual a helicóptero, parava no ar, beija-porro. Aquela coisa toda. Então, eu colocaria eles dois, como jogadores decisivos, Hereda e o Alva. Essa festa, ela acontece, a gente tem a eleição oficial dos melhores do campeonato da Série C. Acredito que o Náutico, principalmente se for campeão, vai ter, no mínimo, três jogadores marcando presença nessa seleção. Treinador também, será, Zé? Gilmar Dalpozo? Também, Carlos. Mas eu vou ficar com o Brigatti. Brigatti. Eu vou ficar com o Brigatti, entendeu? Porque ele não chegou no início do campeonato. Ele pegou o time no meio do campeonato. Então, é difícil você dar a arcada que ele deu. É dureza. Torcida do Esporte, Torcida do Santa, se liguem no próximo bloco, muito sobre o esporte e a sua caminhada. E também, essa seleção de entrevistas que vamos fazer com ex-presidentes do Santa Cruz. É muito interessante. Uma ideia muito bacana aqui da produção do Show de Bola. Tudo isso, logo depois do intervalo. E já estamos de volta com o Show de Bola deste sábado. O sábado que antecede a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, entre Sampaio e Náutico. Só que eu quero a sua participação em casa. Você vai participar, interagindo. Olha as redes sociais pintando aqui. Facebook, Instagram. Você colocou Show de Bola, participa. Tem prêmio, tem promoção. Tem ingressos também para você. Tem muita coisa bacana. Dá uma entrada. Não deixa de participar. Não deixa de interagir aqui no programa. Bom, o Sport foi na última quinta-feira. Jogou fora de casa. Pegou vitória e empatou no finalzinho. Foi aquele pontinho, né? Com sabor de vitória. Dessa vez foi. Antes do jogo, todo mundo queria vencer. Com o decorrer da partida, perdendo por 2 a 0, conseguiu empate. Acabou sendo uma boa para o Sport. Aí a gente acompanhou o desembarque, a volta do Sport e como foi o retorno aqui para o Recife. A sequência de jogos tem sido intensa para o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Após jogar contra o Vitória em Salvador na última quinta-feira, é a vez do Leão enfrentar o CRB em Maceió nesta segunda. Faz uma boa campanha e também perdeu para um time que está numa crescente gigante, que é o América, né? A Série B, eu acho que cada ano que passa, está cada vez mais difícil. Então, os times estão muito bem preparados, os times são muito bons. E a gente tem certeza que vai ser um jogo muito difícil lá. Um atleta em especial tem o que comemorar nesse momento do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Meu campista Pedro Carmona não vinha sendo aproveitado pelo técnico Guto Ferreira. Eis que o atleta saiu do banco de reservas contra o Operário, dando assistência para a vitória. E marcando o gol do empate contra a equipe do Vitória, atuando em Salvador. Não é que eu tive paciência, mas eu esperei a minha chance, né? E o pouco que eu tive de chance até agora, eu consegui aproveitar bem. Estou feliz por estar ajudando o time. E espero cada vez poder ajudar mais e ter mais sequência. Os treinos são importantes para ter uma base para o jogo. Só que o que vale, o que todo mundo assiste, o que o torcedor vê, também é o momento do jogo. E nesses poucos momentos aí eu tenho feito a minha parte. O time também está muito bem. Como tu falou, a concorrência é muito grande. Vou buscar meu espaço e respeitando todo mundo. Para enfrentar o CRB, Guto Ferreira não vai repetir a escalação da equipe. Norberto tomou o terceiro cartão amarelo e fica de fora. Bruno Pérez e Raul Prata disputam posição no time. Quem deve retornar é o zagueiro Éder, após cumprir suspensão automática. Muito bem, aí agora é o CRB que vai estar na mira do esporte. O jogo é fora de casa e na próxima segunda o CRB tem uma curiosidade, Zé. Que é a seguinte, joga melhor fora de casa do que dentro de Maceió. Um negócio interessante, né? Marcelo Chamusca deve estar com a cabeça a um trevo. Pois é. Porque a equipe faz excelentes jogos fora de casa. Claro que perdeu o último jogo, mas a sequência de vitórias do CRB é fantástica fora. E dentro de casa a Sila, que já chegou a estar ganhando de 2x0 e perder por 3x2. E agora vai pegar o esporte que é um time que propõe o jogo. É um time que não tem meio termo. Ian, o Hernande e o Guilherme são três caras intensos na frente. Aí você tem um meio campo que as pessoas falam assim, Rapaz, que meio campo é esse? É um meio campo altamente técnico. O William Farias, o Charles e o Leandrinho. É uma comandia. O Leandrinho, ele bate na bola que eu fico com vontade de meter a porrada nele. De tanta qualidade, né? De tanta qualidade e categoria. Por que esse cara bateu na bola desse jeito assim? Porque parece que ele está menosprezando o outro lado. Ele toca assim. Ele olha para o lado e toca para cá. Então, é um jogador de uma habilidade muito grande. O Charles, ele tem uma pegada forte e tem uma saída de bola boa. Também com chute a média distância. E o William Farias é aquele cara de experiência que tem uma técnica apurada que melhorou muito a qualidade do esporte e saída de bola. Então, isso aí o esporte cresce. Então, o esporte tem seis jogadores que do meio para frente, eles envolvem qualquer equipe. Então, os seis têm técnica para envolver. Aí você tem quatro, aqui atrás, que é o Norberto. Você tem pela esquerda o Sandro. Aí você tem o Rafael Thierry e você tem o Adriel. Esses dois estão precisando de que os volantes protejam eles mais um pouquinho. Porque está se expondo muito. Então, o que é que eu quero? Quando a bola estiver no chão, o William Farias e o Charles protejam eles melhor. Porque é o seguinte, eu sempre falava, eu sempre fui bocão na hora que eu disse eu garantia o emprego dos caras daqui de trás. Eu disse, olha, estou marcando, hein? Agora, não invente não. Não é fácil de ir. Pronto. O não invente não foi o Thierry. O Thierry é um cara seríssimo e eu não sei onde ele estava com a cabeça para fazer aquela jogada ali que ele não é irresponsável. E ele foi irresponsável nesse dia. O zagueiro que se preza não brinca na frente atacando. Então, é o tipo de jogada que você tem que ter a certeza que você vai driblar. Qual é a certeza que o zagueiro vai ter que o zagueiro não sabe driblar? Então, ele não vai reagir mais daquela forma. A gente vai ver ele dar alguns chutões que ele não está acostumado a fazer isso. E o esporte, ele tem um time que é muito coeso hoje. Mas me diga, então, dos três você manteria? Eu manteria a Adrielso e o Rafael Thierry. Não tiraria. Zé do Carmo disse, está dito, meu amigo. Vamos fazer o seguinte. Torcida do Santa agora se liga. A gente vai mudar ali na tela agora. Vai tirar o símbolo do esporte momentaneamente. Olha o Santa aí. Está pensando que não tem o Santa para falar? Tem. Tem porque a gente preparou uma série de entrevistas. Mas, olha, é muito bacana. Porque a gente vai fazer uma viagem no tempo em quatro sábados. Vamos ouvir quatro ex-presidentes do Santa Cruz que vão falar da gestão deles enquanto presidente. Vão poder falar um pouco do que mudou na questão de gerir um clube do tamanho do Santa Cruz. E também vão tentar apontar erros que podem ser melhorados para a temporada do Santa em 2020. Quatro ex-presidentes. O primeiro deles já está aí. Você vai acompanhar agora. Alexandre Mirinda. Mirinda foi presidente do Santa Cruz. Tem uma experiência muito grande. Ele até foi para outra equipe também, o América. Até porque a família dele, a família Moreira, ela tem sim uma linhagem onde alguns são torcedores americanos. Mas o Mirinda, torcedor do Santa Cruz, ex-presidente, acompanha que matéria bacana aqui no Show de Bola. Em 2020, o Santa Cruz vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pela sexta vez. Nós do programa Show de Bola fomos conversar com ex-presidentes do Clube Tricolor para abordar a crise que vive o Santa Cruz. Um momento delicado incomoda. Sabendo da força que existe essa marca a nível nacional e internacional, ele está rebaixado a uma Série C, mais um ano de Série C, e vendo nossos co-irmãos galgando os degraus que nós temos torcida e deveríamos ter time para estar em uma Série A do Campeonato Brasileiro. O pai dele era um grande amigo, o Constantino Barbosa. Como ele também é um grande amigo meu, me tem muito respeito e eu por ele, mas acho que o peso do cargo tirou ele do futebol, do dia a dia do futebol. Onde ele já uma vez foi taxado de estagiário e já dava aula a várias pessoas do mundo do futebol porque ele realmente formou-se dentro desse ambiente. Já na gestão do clube como um todo, ele tinha várias nuances que ele está aprendendo essas nuances, o que é ser presidente de um clube da grandeza do Santa Cruz. E isso está tirando o foco principal, que é onde ele é professor, catedrático já, por tudo que ele aprendeu, ele não pôde dar atenção, na minha opinião, que ele deu ao longo dos anos que tantos títulos e tantas conquistas, ele como diretor de futebol, ele deu pelo respaldo que ele tinha dos presidentes que estavam junto com ele comandando o clube. Qualquer segmento hoje, o futebol que hoje movimenta tantos valores financeiros, você não tem um planejamento com começo, meio e fim, é você estar jogando dinheiro pela janela. Se o dinheiro já está escasso lá dentro, como é que você vai estar jogando dinheiro por janela? Se formos para o exemplo desse ano, veja quanto foi gasto com contratações que nada acrescentaram. Que talvez dentro de casa, num trabalho bem feito na base, a gente tivesse quase todos, talvez, à exceção de uns quatro, eu citaria talvez dois, o próprio goleiro Anderson e o nosso ídolo Pipico. Tudo bem, são pontuais. Você poderia estar com uma formação de jogadores que vestiriam a camisa por amor, formado no clube e naquelas posições que você não tem esses jogadores, aí sim, você reforçava o elenco e ia para uma briga fortalecida, com apoio da torcida, eu acho que nós já teríamos saído dessa Série C. Excelente! É um bom tempo que eu não encontro com o Alexandre Mirinda. Um abração para ele, um abração para um... Ele foi ter o presidente também no Santa, né, Zé? Foi, foi, Carlos. Meu retorno de Portugal foi Mirinda, que era o presidente. Foi ele que fez um esforço muito grande para a gente retornar ao Santa Cruz. E é um cara, Carlos, que por ser um dos grandes empresários... Exato! Do ramo da construção, né? Claro que ele tem essa experiência para passar para os mais jovens, né? E eu acho muito importante, e eu vou dizer mais, é sensacional essa matéria com os ex-presidentes, né? Para alertar aquele que está no comando hoje. Às vezes pode ser que não se dê bem, não é? A oposição com situação. Mas, às vezes o cara diz, não, eu vou fazer. Pois é. Pois é. Porque o Tininho, eu reputo como um grande dirigente dos últimos 10 anos, aqui em Pernambuco. Mas é um cara jovem, ainda jovem, né? E aí você pega uma bagagem como a do Mirinda. Pega uma bagagem e vou antecipar o do sábado que vem. Edelson Barbosa será o entrevistado da próxima semana. Tem bagagem? Será que tem? Acho que tem. E muita. Então, quer dizer, é sempre tudo muito válido. Mas, amigos, pausa rápida aqui no futebol, porque eu já enxergo ali de longe um verdão, um verdão verde da esperança. Tem um amigo meu ali para falar. Vamos falar do grau técnico. Vamos nessa. Oh, meu amigo, sinal verde para o grande prêmio do sucesso da sua vida, com o grau técnico. É o grau técnico, promoção especial e vai fazer os nossos futuros alunos mudarem de vida. Tem promoção de novo hoje, né? Promoção hoje especial e exclusiva aqui no Show de Bola. Você quer uma dica, meu irmão? Você que está em casa, faça a sua matrícula no grau técnico, porque no grau técnico você aprende para valer, com aulas três vezes por semana. Tem aula teórica e prática na própria escola e os alunos também fazem visitas técnicas nas empresas. O grau técnico tem laboratórios muito bem equipados, com ótimos professores. E sem falar nas opções de cursos, um, dois, três, quatro, não, não, mais de vinte cursos no grau técnico, hein, Nelson? Pois é, Carlos, exatamente. Só para você ter uma ideia, um técnico pode ganhar salários que podem chegar até oito mil reais. E são os cursos mais procurados, viu, como radiologia, enfermagem, eletrotécnica, técnico de informática. Também tem os pós-técnicos nas áreas de instrumentação cirúrgica, enfermagem do trabalho, UTI. E, além, Carlos, de termos em todas as nossas escolas uma agência de encaminhamento, que faz o quê? Prepara os nossos alunos e encaminha ao mercado de trabalho. Dá uma olhada no VT. O futuro profissional depende de você. Escolha o grau técnico e conte com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. São mais de vinte cursos com sistema de ensino inovador. Técnico em enfermagem, radiologia, administração, informática, segurança do trabalho, eletrotécnica. Cada vez mais tem gente fazendo o grau técnico. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Conquiste as melhores vagas do mercado. Pense no futuro. Faça grau técnico. Ou seja, é sucesso de garantia profissional na sua vida. E eu conheço de perto, Elielson sabe disso. É a melhor escola de formação técnica do Brasil. Só que em Pernambuco são mais de dez unidades. E aí você deve pensar, com essa estrutura toda, isso deve ser caro pra caramba. Nada disso. Você vai ter os melhores instrutores, vai estudar na melhor estrutura e com preço, aquele precinho que cabe no bolso da rapaziada, Elielson. Pois é, Carlos. Manda uma mensagem agora no nosso WhatsApp que você vai ganhar 50% de desconto na matrícula, todo material, fardamento de graça. Manda agora uma mensagem. O número está aqui pra você. 98870248 É isso aqui, anota aí o WhatsApp 98870248 Já anotou, né? Pronto. Então, a partir de agora, mande a sua mensagem pensando no seu futuro, meu camarada. A promoção vai valer nos próximos dez minutos. Um, dois, três, quatro. Corre, manda o WhatsApp logo. Pense no futuro e faça grau técnico. Grande, Elielson. Esse verde é bom demais. E o show de bola abre espaço agora para nossos esportes olímpicos. Vamos falar de polo aquático, né? Colocando o pessoal para cair nas piscinas. E o José Maria é um dos personagens atleta e que tem uma história bem bacana para falar do polo aquático pernambucano. A escola social de polo aquático, ESPA, foi criada em 2016, mas o projeto só foi executado em 2019. O objetivo é ocupar jovens de 13 a 17 anos. As aulas acontecem duas vezes por semana, nas piscinas do Náutico, parceiro do projeto. A ideia desse projeto surgiu em 2016, quando a gente teve a ideia de ampliar o polo aquático aqui no estado, um esporte que é pouco difundido. E além de ampliar, ampliar para classes menos favorecidas. Então a gente atua aqui com alunos da escola de 13 a 17 anos, de baixa renda e estudante de escola pública. Aqui a gente consegue, por exemplo, ter uma mescla de diversas classes sociais, não só de projetos, como alunos pagantes. Então a partir daí você já consegue ter uma interação entre os alunos. A garotada parece bem à vontade e adaptada ao projeto social. Eu gosto bastante porque é um esporte diferente, não é muito visto por aqui. Eu gosto também porque é da saúde. Já viajei já, estou pensando em competir várias vezes, estou adentrando mesmo no esporte. Apesar do projeto ser ainda bastante recente e essa garotada ser ainda muito jovem, o saldo desse trabalho é considerado bastante positivo. O principal objetivo aqui da RESPA, da Escola Social de Polo Aquático, é formar cidadãos. Então se a gente consegue formar cidadãos, a gente já está conseguindo nosso objetivo. Se ele vai se tornar um atleta, um atleta de ponta, um atleta de seleção, aí já é um plus. Espero que isso venha a ocorrer, mas o nosso principal objetivo não é esse, é fazer cidadãos, fazer pessoas de bem. Valeu, José Maria! Continua aí nessa tua pegada firme com o Polo Aquático Pernambucano, com esse desenvolvimento. Tem equipes que realmente fazem um trabalho bacana, o esporte, clube português também, é um empenho muito bom. Vamos tentar crescer cada vez mais essa modalidade. Como já estamos em cima da hora, já estamos em cima da hora, Maísa, pequenininha, já está para chegar aí na programação. Zé do Carmo, está confiante na conquista desse título do Náutico, Zé? Confiante. Sabedor de que não vai ser fácil. Você vai pegar Esquerdinha, você vai ter Hulk, Eloy Ferreira. É o meio campo do Sampaio, não é fácil. Botaram a bola no chão, nos aflitos, hein? Porque dentro dos seus domínios os caras vão querer se impor de qualquer forma. Mas acredito nesse título do Náutico e está mais do que na hora do Náutico ter um título nacional. Com o placar de... Carlos, eu vou ficar com um a zero. Um a zero para o Náutico. Para o Náutico. Porque até um a zero para o Sampaio dá também. É. Mais um a zero para o Náutico. Mais um a zero para o Náutico. Então está maravilha, show de bola. Aí o Náutico coloca a faixa. A história da estrela, aí é outra situação. Se bota ou se não bota a estrela. Estão pensando ainda? Acho que estão. Vai, campeã, campeã. Coloca. Mas coloca uma esfera tão amarelinha. Ouro puro. Vou dar uma exceção aqui para Zé do Carmo. Ele tem uma relação sempre de 450 abraços, mais ou menos. Só dois, Zé. Só dois. É, mas justamente, pronto. Programa amanhã no Face, às 13 horas, né? No palco da bola. Muito bem. Aí eu mando de 30 a 40 abraços. Lá. Entendeu? Lá. Aqui, só dois. Aqui, só vou mandar dois abraços só. Só dois. Então vou mandar um abraço para a dona Geni, minha mãe. Certo. Um. E mandar um abraço para o meu pai, seu José. Então está perfeito, meu amigo. Os genitores. Meus amigos, aqui do lado dessa figuraça. Chega para casa, Zé. Vamos nos despedir aqui do programa. Boa sorte para o Náutico. O Timbu tem que levantar essa taça. E a gente espera você no próximo sábado, as redes sociais aí, a mil por hora, do Show de Bola, sempre aqui na TV Jornal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.